LAK é o apelido, é a forma curta do nome, né? O nome todo dela é Laksmi. Eu fui pesquisar um pouquinho, né? E Laksmi é uma deusa, é uma deusa muito importante no hinduísmo e ela é o aspecto feminino, né? E como aspecto feminino, ela traz a beleza, ela traz a generosidade, ela traz o conhecimento, né? E é isso que a Laksmi tá fazendo com a gente, ela tá trazendo, ela tá partilhando de uma forma muito generosa, muito gostosa, né? Ela tá partilhando essas suas descobertas e à medida que ela vai partilhando generosamente essas descobertas, a gente vai descobrindo também e a gente vai aprendendo e eu acho que a gente vai ficando mais humano, vai retomando o contato com as nossas raízes, vai ficando mais presente no dia a dia, sem tanto fio, sem tanta coisa de internet, de Facebook, de não sei o quê. Laks, então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu chamo você para vir aqui para o palco. Eu adoro o som de aplausos. Se vocês gostam desse som, ele é um som que representa mérito, conquistas. Ele representa compartilhamento. Vocês já percebem isso? Quando você tá num restaurante e alguém faz aniversário numa mesa e cantam e aplaudem, as outras mesas começam a aplaudir também. E se eu contar pra vocês que esse foi o primeiro som que eu ouvi depois de 23 anos de silêncio, no que eu tenha ficado 23 anos e merecia aplausos, é que eu não consigo ouvir. A primeira vez que eu ouvi esse som foi para testar o aparelho que me devolveu a audição. E eu percebi como esse som era valioso, porque todas as coisas da vida, grandes e pequenas, elas têm o seu valor. E o melhor instrumento para medir o valor de algo é a audiência. Eu percebi isso por causa da minha história de vida. Eu nasci ouvindo normalmente. Eu gostava de brincar. Eu tive uma infância normal. E um belo dia eu acordei e eu percebi que a casa estava muito silenciosa. E eu não entendi o que estava acontecendo. Então eu chamei a minha mãe e eu não tive nenhuma resposta. Então eu levantei da cama e eu fui até a janela, porque eu queria saber por que não tinha uma obra que deveria estar lá, no terreno da frente, todos os dias de manhã. Porque eu não estava ouvindo o bairro da obra. Então quando eu cheguei na janela, contra tudo o que eu poderia imaginar, a obra estava lá. Eu é que não consegui ouvir, porque eu tinha perdido a audição, subitamente, durante a noite. A minha estudez foi diagnosticada, como sequela de cachumba. Embora a gente nunca tenha tido certeza se foi exatamente isso. Mas também não tem importância. Eu fui em diversos médicos. eles falaram um monte de coisas. Coisas importantes, outras nem tanto. Mas todos deram o mesmo diagnóstico. Perda bilateral, profunda e repetida. E diante dessa sentença com a qual eu tive que lidar aos dez anos de idade, eu pensei, a vida vai ter que continuar. Então eu testei vários a paralisia auditivos. Nenhum dava uma resposta suficientemente satisfatória. Eu ouvi um ruído que eu não conseguia descifrar. Mas mesmo assim, eu estudei normalmente. Eu fiz faculdade. Eu aprendi francês. Eu fiz intercâmbio em Madrid. Eu comecei a namorar. Eu casei. Eu trabalhei. Eu viajei. Eu tive uma vida normal. Qual a única diferença? Eu não escutava absolutamente nada. Mesmo assim, eu conseguia me comunicar. Eu me comunicava através da minha voz, que eu tinha adquirido pelos poucos anos que eu ouvi. Embora ela seja um pouquinho diferente, mas eu consegui usá-la para me comunicar. E através da leitura labial. Pois eu pertenço a um grupo de deficientes auditivos que não usa a língua de sinais. Pouco conhecido. Chamados surdos e oralizados. Vinte e tantos anos depois de ter pedido a audição, eu descobri que existia uma tecnologia que era capaz de devolver, talvez, a minha capacidade de escutar. E foi assim que eu entrei para o programa de implante coclear do Hospital das Clínicas de São Paulo. E depois de algum tempo, eu fiz uma cirurgia que devolveu, mais ou menos, a minha capacidade de ouvir. Ela implantou um aparelho dentro do meu ouvido, que também tem uma parte externa, se vocês quiserem ver. Chamada implante coclear. E foi através desse aparelho que eu voltei a escutar. Vocês perceberam agora que eu não usei o verbo ouvir. Eu usei o verbo escutar. porque tem diferença entre você ouvir e você escutar. Quando você ouve, o som entra no seu ouvido, chega no seu cérebro e você assimila. Quando você escuta, você presta atenção no som. Você cria um vínculo com ele. E assim, eu percebo que as crianças são excelentes em escutar, porque tudo é novidade para eles. Os adultos, eles já perderam um pouco essa capacidade, porque são muitos sons no dia a dia. Por um lado, isso é muito bom. Eu percebi isso quando eu entrei para o programa do Hospital das Clínicas. Porque eu tive que testar outro aparelho auditivo, mesmo sabendo que ele não funcionava perfeitamente para o meu caso. E eu coloquei o aparelho e a única coisa que eu ouvi era um barulho que não terminava. e eu comecei a ficar irritada com aquele barulho, porque não acabava. Chegou uma hora que eu não aguentei, virei para o meu marido e perguntei. Meu Deus, que barulho é esse? E ele respondeu, depois de pensar um pouco, eu acho que é o barulho do ar-condicionado. E eu olhei para ele e falei, mas como vocês aguentam esse som o tempo inteiro? E ele me deu uma resposta que me surpreendeu na época, mas hoje em dia eu entendi porquê. Ele falou, amor, a gente não escuta mais esse som, a gente aprende a filtrar e esqueci. Se por um lado é muito bom a gente aprender a filtrar as coisas, por outro lado, se a gente para de prestar atenção em tudo, a gente cria um modo automático de ouvir, que a gente não aproveita nada. Na verdade, eu fiz duas cirurgias de imposto coclear, uma em cada ouvido, com três anos de intervalo. A primeira cirurgia, ela me devolveu mais ou menos a capacidade de ouvir. Eu conseguia ouvir tudo, eu só não conseguia entender o que as pessoas diziam. Então eu continuava dependendo da leitura labial. A segunda cirurgia, ela me devolveu perfeitamente a audição. E hoje em dia eu tenho uma audição similar a vocês. Entre períodos de uma cirurgia e outra, foram três anos. Eu ia escrevendo no meu blog, porque eu já escrevi um blog antes, escrevi esse blog até hoje, e eu ia descrevendo cada um dos sons que eu escutava no dia a dia. E daí eu descobri que as pessoas com deficiência auditiva se identificavam com a minha história e iam lá perguntar como elas podiam fazer o implante coclear também. Mas os ouvintes, eles ficavam deslumbrados com o que eu escrevia, porque eles já tinham perdido a capacidade de escutar a maior parte das coisas que eu descrevia. Por exemplo, o primeiro som que eu descrevi e tinha ouvido foi uma garrafa de refrigerante sendo aberta. Eu achei lindo quando o som escapa. Ele faz aquele... Eu achei maravilhoso aquilo. E fui lá comentar no meu blog, Vocês já ouviram esse som? Que coisa linda! Foi dois segundos, mas ele é fantástico. Numa outra ocasião, eu estava me arrumando para o cheio. E eu vinha percebendo que todos os movimentos que eu fazia, eles faziam um barulho. Não dava para fazer nada em silêncio. Eu pegava a calça jeans e aquilo tinha um som. Quando eu vestia, aquilo tinha outro som. Era como se o mundo cantasse o tempo inteiro. E eu ficava deslumbrada com esse conto. O meu marido estava assistindo a cena com uma cara jentejada, porque eu demoro para me arrumar, como eu era mulher. Nessa ocasião, eu estava demorando muito mais, porque eu estava vivendo um estado de deslumbramento e sonoro. Eu estava encantadíssima. E quando eu estava pronta para sair, eu levei a mão para o cabelo. E eu percebi que isso fazia barulho. Eu falei, não, não é possível que passear a mão no cabelo faz barulho. Mas faz. E aí eu testei. Realmente fazia um barulho. E eu comentei com ele, meu Deus, passear a mão no cabelo faz barulho? E o meu marido testou e falou, é, faz. E aí eu fui correndo para o blog contar para todo mundo inteiro que passear a mão no cabelo fazia barulho. E aí as pessoas deram várias respostas. E a gente falou, é, faz. Tem algumas outras que foram testando. Passear a mão no cabelo faz barulho. Teve gente que me perguntou, não, você está ficando louca. Passe a mão no cabelo não faz barulho. Para essas pessoas eu só respondi, vá para um lugar silencioso e teste como passear a mão no cabelo faz barulho. Porque as pessoas precisam de um pouquinho de silêncio para poder prestar atenção no chão. Todos nós temos um deleite silenciosos e sonoros. Todo mundo gosta de alguns barulhos do dia a dia. Eu vou dar dois segundos para vocês pensarem em algum som bom que vocês gostam de ouvir. Para ajudar vocês, pensem em sons que ligam com outros sentidos seus. Por exemplo, eu adoro o som de pipoca estourando. Eu acho que o gosto da pipoca fica melhor quando você ouve ela estourando. Eu amo o som do suco de laranja, da laranja sendo espremida. Todo mundo fala que coisa horrível lá. Como que você gosta do barulho do espremedor de suco de laranja? Mas é porque eu sei que quando eu ouvi aquele som, o suco vai chegar fresquinho para eu tomar. Eu adoro o som da chuva. Tem coisa mais gostosa que você está em casa, deitar no sofá e dormir um pouquinho ouvindo o som da chuva. A verdade é que quanto maior o vínculo que você tem com esse som, o mais importante ele é. E quanto importante a gente criar vínculos com os sons, porque eles fazem a gente viajar no pensamento. Eles fazem você viajar para outro momento da sua vida. Todo mundo tem isso com música. Pense numa música que lembra o meu ex-namorado. Uma música que lembra o dia do seu casamento. Uma música que você canta para o seu filho. Mas também é possível fazer isso com sons banais. Eu percebi isso. Vou contar uma história para vocês. A minha mão é muito gelada. Eu sofro muito no inverno, porque chega uma hora que eu não sinto mais a ponta dos dedos. Então, para esquentar as mãos, eu esfrego elas. E devem fazer isso também, né? E a primeira vez que eu fiz isso, depois de ter colocado o implante coclear, eu testei e a casa estava silenciosa. E eu ouvi um som. Porque tem um som. Façam comigo, vocês vão ver. Quando eu ouvi esse som, eu viajei para a minha infância. Porque meu pai é massoterapeuta. E ele dava aulas de massagem até hoje. E eu cresci nessas aulas. Em algum momento da aula, ele sempre dizia para os alunos, Esfreguem as mãos para esquentá-las, porque massagem tem que ser feita com a mão quente. E aí a sala inteira se encerra com esse som, que a gente acabou de fazer agora. E toda vez que eu ouço esse som, eu sinto o abraço do meu pé. Quando você conta uma história, você compartilha um pouco de você. E quem ouve, recebe um pouco de você. Então, eu vou compartilhar com vocês uma história. E talvez ela não faça sentido. Mas eu ouvi, ela faz. Eu passei 23 anos da minha vida achando que o pôr do sol fez de barulho. Eu não sei se eu ouvi isso em algum desenho, em algum filme, fiquei com isso na cabeça. Então, a primeira vez que eu fui ver o pôr do sol, depois de 23 anos disso, a gente estava na praia, o sol estava se impondo. E eu fiquei esperando para ouvir aquele som que eu tinha guardado a vida inteira para ouvir. E o sol se pôs e não faz nenhum barulho. E eu virei para o meu marido e falei assim, meu Deus, o pôr do sol não faz barulho. E ele deu risada e falou, meu amor, o sol está se impondo no espaço, a terra está girando. Na verdade, não tem como fazer barulho. E eu fiquei triste. Ele falou para mim, mas por que você achou que o pôr do sol fez de barulho? E eu respondi com a lógica mais infantil do mundo. Afinal de contas, eu perdi a audição com 9 anos de idade. Porque eu achava que perdia. E ele virou para mim e falou assim, tá bom, se você acha isso, me conta como é que é o barulho do pôr do sol. E eu falei, eu imaginava que era o som de um violino enquanto o sol estava se pondo. Finalmente, quando ele se punha atrás do horizonte, ele encerrava com um prato. Na verdade, eu contei essa história para vocês, porque até hoje, depois de ouvir todos os sons do mundo, eu sinto falta de ouvir o barulho do pôr do sol. E, para ouvir esse som, quando eu estou na praia e eu solto esse pôr, eu fecho os olhos e eu consigo imaginar. E vocês querem saber? É lindo de saber. Funciona. Obrigada.